O Camarone está aqui, um dos homens polêmicos. É isso aí, estou contigo no ar para mim, metralhadora para a porra toda aí, tá ok? É, mano. Vamos distribuir. É o Rambo brasileiro. A criança vem aí, eu sou a favor, você vai ali, tá ok? Você vai no extra, compra cebola, tomate e uma metranca e sai de boa. Bota no banquinho do carona da HB20, tá ok? Aí você acaba com a fome com isso aí, sabe por quê? O garotinho bate lá no vidro do seu carro aqui, ó. O que você quer, moleque? Quero comida, porra. Você pega e... Acabou a fome, porra. O que é isso? Você falou bem, você falou bem. Sérgio Cabral, garotinho, é a quadrilha que está aqui. O cara quer guerra, o cara quer um psicólogo, hein? O que é das empresas que estão administrando a empresa Brasil? Essa empresa não vai pra frente. Se não tiver cadeia, punição, postura radical, nós vamos continuar nesta merda. Eu tenho 67 anos de idade, eu passei minha vida inteira ouvindo essa merda. Desde a época do Jânio Quadros, vamos varrer com a vassoura, sujeira. Varre, varre, vassourinha. Oscar, eu gostaria...